Ae garoto Ae Olha, segundo do Coringa ai E aqui Criar e preservar, soltura Oferecer ai Novamente, meu parceiro Nilton Tá aqui, mas eu A Rogério A Jacos de São Domingos A Michelle ai A Henrique Porquinha Lucas da equipe Carreirinha O Ala O dono do Jatolbinha topada ai A meu parceiro Meu parceiro Henrique ai Da banca goleada de prêmios A Chuchu Severino A Chorão Tonho E pra toda a galera aí Topada ai do Santo Agostinho Dos grupos ai Que nós fazemos E pra meu parceiro Neto ai De Toritama ai Cuida Neto O Ala já foi E pro meu parceiro Tusa Boiador ai Tava topada ai Tava topada ai Pra galera Que mais Dos grupos ai Que eu participo E pra galera E pro grupos lá Apaixonados por Tico Tico Meus parceiros lá Não tô lembrado do nome deles Mas Tava lembro Pra meu parceiro Wesley De Campina Grande ai E pros demais ai Que eu não tô lembrado dos nomes Tchau e obrigado Tchau e Tchau e